Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou gripado E no vídeo de hoje, galera, a gente está de volta em mais um episódio de Minecraft Origens pra vocês Eu sei, muitos de vocês já estão morrendo de curiosidade Jazz, qual é o banner que venceu? Qual será a bandeira oficial do nosso reino? E o grande vencedor é a galera que eu ainda não tenho grande vencedor Por que, pessoal? Porque quando eu estou gravando esse vídeo, eu não faço muito tempo que eu coloquei a enquete lá na comunidade Eu gosto de deixar um tempinho bom, galera, pra que praticamente todo mundo que acompanha a série, que acompanha o canal Possa votar e possa participar dessa votação, eu acho que é o mais justo Porque muita gente, às vezes, não tem como ver o vídeo onde eu criei os banners e tal e comecei a votação Logo quando eles saiam nas primeiras horas, tem gente que só pode ver um dia depois, três, quatro dias depois Então eu gosto de esperar pra que todas essas pessoas possam ter o direito de ir lá votar também, caso elas queiram participar Então eu estou dando um time aí pra todo mundo poder votar, quanto mais a gente votar, melhor E hoje, galera, o que nós vamos fazer, pessoal? Olha, eu não estou conseguindo, pessoal, infelizmente com a Zagrip, fazer um vídeo muito longo, algo muito elaborado Então eu tive a ideia da gente visitar a última vila que falta, que é a Vila do Gelo A gente até agora não visitou nenhum bioma de neve, então seria muito legal e é uma das minhas vilas favoritas Porque é uma vila meio viking, meio nórdica, que eu acho muito da hora e eu gostaria de poder visitar E vai que a gente dá sorte, pessoal, de encontrar raposas do gelo, aquela raposa branca bonitaça Pois é, galera, então eu quero arriscar isso, pessoal, vamos ver se a gente encontra E eu gostaria muito de pedir pra vocês explodirem de like esse vídeo, continuem apoiando a série, pessoal Acertar um sucesso, eu só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo a todo mundo que está explodindo de like esses vídeos que estão saindo Obrigado, obrigado, obrigado mesmo Muito obrigado a todo mundo que elogia, todo mundo que comenta, continuem comentando o que vocês querem na série, dando dicas e tudo mais Vamos nessa, a nossa meta, pessoal, como sempre, é 40 mil joinhas Vamos tentar bater a meta de 40 mil likes E na verdade a gente quer passar, pessoal, vamos tentar passar essa meta E vamos que vamos, pessoal, porque o episódio de hoje vai ser muito da hora Porque a gente vai visitar uma das vilas mais bonitas dessa atualização Eu vou levar alguns itens relacionados à raposa, galera Caso a gente ache a raposa, eu acho que seria interessante a gente levar aqui uns laços Eu acho que vou levar essas barras de ferro também Vou levar as frutinhas que cruzam os animais de uma vez Eu acho que está aqui, nas comidas, não, está aqui Tá, está aqui, pessoal Vamos levar a Sweetberry, né, também E eu estou pensando, pessoal, que talvez seja útil Caso seja muito distante uma floresta de gelo A gente pegar Obsidiana Para a gente poder criar um portal e vir viajando através do Nether Para chegar mais rápido Porque, lembrando, cada um bloco do Nether equivale a oito do mundo normal Então a gente chega bem mais rápido Mas beleza, pessoal Agora, para terminar Cadê o nosso Flint and Steel? Eu estou sem Não, mano, com certeza tem, velho Eu não quero fazer o Flint and Steel Ah, eu estou sem mesmo Por causa do nosso portal é automático, né? Então, beleza, pessoal Deixa eu fazer outro aqui Acho que é só isso mesmo, pessoal Acho que é só isso mesmo O que eu poderia fazer é dar uma paradinha ali Pegar mais comida Na nossa fábrica de carne de frango Mas eu acho que não precisa, galera Porque a gente já tem muito 43 é muita comida, tá ligado? Então eu acho que não é necessário A gente já pode fazer a nossa viagem Em busca de um bioma de neve mesmo A nossa primeira parada Fica no Oeste, galera Vocês se lembram que quando a gente vai vir Para esse lado de cá, galera A gente encontra um deserto Que tem as vilas e tudo mais Que a gente já explorou várias vezes Pois é Quando a gente chegar naquele deserto A gente vai rumar para o sul E lá a gente vai encontrar Uma planície de gelo E talvez a gente encontre Floresta de gelo também Onde a gente vai encontrar a raposa E aí, pessoal A gente pode encontrar até Aquele bioma raro De espinhos de gelo Que a gente pode pegar Uns packet ice Eu tenho um encantamento Que deve ser mencionado, né? Eu tenho na pá, velho Ah, serve, vai Esquapar serve Eita, chegamos com o porro do sol, rapaziada Vai vir uns stray daqui a pouco, não é? Aqui, galera A gente está No bioma de snow e tundra, tá? Então é bem que a planície mesmo De neve Eu queria encontrar talvez um englu aqui Se você da hora Ou uma floresta congelada Ó, ali, ó Não é só árvore por enquanto Ó, encontrei Ah, encontrei a vila, velho Encontrei a vila, galera Encontrei quanto estava anoitecendo Vamos enfrentar uns stray, galera Que é um mob que eu praticamente Não enfrentei, velho Que da hora Ó, mano Nossa, velho Eu acho muito da hora essa vila, velho Olha essas construções, galera Tem uns iglu Aí tem umas casas escandinavas e tal E é legal que está meio que na planície Sem neve também Que legal, bicho Olha aí, velho Eu acho muito da hora, pessoal Eu acho essa vila muito bonita Não é o iglu-iglu, tá, pessoal? A gente pode procurar ele também depois Essa vila parece deserta Tem uns lobos ali, ó Tá vendo um lobo ali Quê? Ah, é filhotinho Mano Que susto Por um segundo, galera Eu achei que esse vila tinha sido encolhido Mas agora que eu pensei É um filhotinho de vila Jazz Filhotinho de vila Ficou muito estranho Sim, ficou Mas eu falei Tá Será que aqui tem esmeralda? Ó, tem uns gatos aqui Bem da hora Eu sempre encontro uma esmeralda ou outra, né, galera? Então vamos ver aqui, ó Não encontrei nada, não Isso aqui é gelo ou peque de ice, velho? Eu não quero destruir a casinha, né? Eu não vou tirar Eu não vou tirar Isso aqui parece ser peque de ice Ou blue ice Pode ser aquele blue ice, né, galera? Que é novo Mano, não tem nada aqui Então tá aí, galera A última vila que faltava explorar A vila nórdica Vila Skyrim Deixa eu ver Amigão, dá licença Galera, já tá tudo dormindo Acho muito legal os vila de escarem deitados agora Mano, genial, velho Genial Deixa eu ver aqui, ó Aqui é a casa principal, mano Casão grande, ó Vamos ver aqui, ó Ah, mano Pão? Sério? Tem uma esmeraldinha pra mim? Sério mesmo? Esmeralda? Não, velho Tem uma esmeralda sequer Beleza Valeu Tá Vamos andar Ali, ó Olha o Stray, galera Olha o Stray ali, ó Ih, que doido, mano Eu praticamente não invrentei esse monstro em survival, galera Eu invrentei mais Husky Mas o Stray mesmo E ele dropa umas flechas boas, né? Olha lá, ó Com Slowness Deixa eu ver, ó Se dropou a flecha Ah, dropou aqui, ó Arrow of Slowness Ah, mano Isso aqui é bom da gente farmar uma flechinha dessa, pessoal Deixa eu ver Tem mais Stray por aqui? Não, ele é esqueleto normal Mais Stray, mais Stray Galera Farmar as flechas deles, ó Esse aqui É Parece que eles dão só Slowness mesmo Olha o coelhinho branquinho Aqui tem dois, ó Isso aqui é muito bom, mano Farm altas flechas aqui, rapaziada Tá dando Stray pra tudo quanto é lado agora, ó Beleza, boa Não, não Mas não dropou a flecha, galera Não dropou, infelizmente Galera Eu peço essa desculpa se eu estiver falando meio embolado Meio agarrado É por causa da minha garganta mesmo Eu tô tossindo muito E aí Eu tô falando meio Entendeu? Meio carregado Mas eu vou melhorar em breve Eu vou melhorar Vem cá, filho Vem cá Passa a lambida Achei outra vila Cara, parece que às vezes Os caras mais comuns agora Sei lá Mas O loot que é bom Que eu gostaria de ter Eu acho que eu não vou ter não, pessoal Esmerardinho A casa da esmerarda Eu não acho que eu vou achar não, ó Ó, amigão Teus monstros vindo, filhote Sai daqui Você tá doido Vamos ver aqui É, não tá rolando nada, pessoal Vamos ver pro lado de cá Tem mais algumas casas Achamos O bioma ali, pessoal De espinhos, mano Um dos biomas mais raros do Minecraft Vamos lá Dá pra gente pegar um monte de pack de ice Aqui, ó Eu posso tentar farmar, ó Pega aqui a pá Nossa senhora Ah, não Ah, não, véi Eu não vou conseguir Consegui Esse aqui é o blue ice, não é? Blue ice Esse aqui é o ice normal O gelo Pack de ice O pack de ice Então ele quebra mais rápido que o blue ice Eu queria lembrar como é que você faz o blue ice Eu acho que é com o pack de ice Se eu não me engano Ele é meio que uma versão Mais compacta Eu realmente não lembro, galera Como é que faz o blue ice Desculpa, anubice Deixa eu ver, ó É assim, ó É É isso mesmo Blue ice Nove Pack de ice Beleza É Aqui acabou, galera Aqui não tem muita coisa pra fazer, não Tem baú Chateado com essa vila Acha ela da hora, bonita As construções Mas Em termos de loot Tá fraquinho As do deserto São bem melhores Tá Olha isso Nossa Esse bioma é bonito demais Esse bioma é bonito demais Eu vou até anotar aqui em coordenada, ó Em vídeo Pra gente poder Vim mais aqui mais vezes Se a gente quiser Eu, vou ser sincero Eu não consigo pensar por agora Em uma construção Que a gente utilizaria Os pack de ice Não, tá ligado Eu realmente não Não consigo pensar Mas Sei lá Se vocês quiserem Dar alguma sugestão aí, pessoal Aí, juntei mais de um pack De pack de ice, galera E De quebra Achei o famoso Iglu E se eu não me engano Ali na frente É uma floresta de taiga Com neve Ou seja Podemos encontrar A raposa de neve Se a gente der sorte Vamos ver Só se eu fizer isso aqui, ó Ah, não tem Passagem secreta, galera Infelizmente Tava contando com isso Mas não Não tem passagem secreta Deixa eu só confirmar mesmo Não, não tem nada aqui não, pessoal Aqui é Iglu sem passagem secreta Eu não sei se eu tento achar Outro iglu Com passagem Ou se eu vou direto Pra taiga Pra ver se eu acho A raposinha Branca E pessoal Com certeza A gente vai ter uma raposa branca, tá Vocês que vão escolher o nome também Mas eu sei que muitos de vocês vão falar Jazz Batiza de Alola Vulpix Porque Alola Vulpix É a versão do Vulpix de Alola Que é exatamente branco Assim como a raposa branca Do Minecraft Mas não, galera Eu vou querer outro nome Eu não vou querer Alola Vulpix Não Já tô adiantando Porque são vocês que vão batizar ela E eu sei que muita gente vai sugerir O Alola Vulpix como nome Mas não Aqui, ó A gente tá em Snow e Taiga É justamente aqui Onde De Porca Torce o Rabo Onde a gente vai encontrar La Raposita Você não é raposo Porque você me enganou Achei que fosse Mano Eu olhei de relance Eu só achei que fosse Mas não São lobos Acho que seria melhor Procurar a noite Esperar anoitecer Mano Vocês não vão acreditar O que eu achei, galera Olha isso A gente tá num bioma de neve Ou seja Um bioma bem frio Tá vendo um monte de criatura Sai, 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 sai Galera Olha o que que eu achei Depois dessa montanha Bioma de neve Bioma frio Tá Olha isso, galera Olha isso Quando a gente passar dessa montanha Olha o que que a gente vê, galera Olha isso, mano Bioma de coral, galera Bem ali na nossa frente Que louco, velho Eu pensei que o bioma de coral Ele fica em Águas quentes, tá ligado Eu acho que são águas quentes Que ele aparece Mas ele tá perto Numa área de neve, cara Eu vou até anotar aqui Nas coordenadas, velho Pra gente poder vir aqui depois Pegar os corais, tá ligado Caraca, mano Que daona Tava muito querendo achar Esse bioma, galera A gente finalmente achou, velho Vamos lá Então tá guardado aí E olha como é que tá bonito, pessoal Essa... A noite desse jeito O coral ali todo iluminado E essas nuvens Essas manchas verde claro Na água Que da hora Parece uma aurora boreal Só que na água Muito legal, mano Lindo Muito lindo, velho Muito lindo mesmo Achei, rapaziada Achei Achei Aqui, ó Tem uma ali Ah, tem uma ali também, velho Tem duas, então Tem duas aqui, ó Tem uma ali Outra ali, ó Aqui, ó Esse aqui tá vindo Corre, corre, corre Já corre Droga, droga, droga Tem um iglu ali Nossa, eu vou levar ele pro iglu Não Não vai embora, não Vai embora, não Vai, vai Pega, pega Pega na corda Pegou Peguei, peguei, peguei Pode vir agora Pode vir, safadinho Vamos levar você para o iglu Pode vir, mano Deixa eu pegar um bloco aqui, galera Eu preciso de bloco Vem Vem sem resistência Sem resistência, meu companheiro Vem 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 Isso, boa Ó, você tá obediente Que raposa estranha Vocês realmente não são obedientes Tá Beleza Esse aqui tem coisa? Não, tá Vou fazer o seguinte, galera Por garantia O que eu vou fazer, ó Isso, fica fugindo de mim mesmo Tem coisa aqui sim Tá Eu vou fazer uma vala aqui Pra não fugir Tá ligado, ó Pra ficar aqui E não fugir Beleza? Tá Agora a gente deixa isso aí E vamos atrás de outro Galera Fecha aqui Deixa eu anotar as coordenadas aqui E vamos atrás de outro Vem 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 pro iglu Vem pro iglu Beleza Galera, conseguimos Conseguimos Rapaziada Agora A parada vai ser o seguinte Só trazer pra cá Vem, vem, vem Não resiste não Resiste não Vamos cair aqui embaixo comigo Cai comigo aqui embaixo Cai, 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 cai Beleza Conseguimos, mano Não acredito que a gente conseguiu, pessoal Agora A gente tira a cordinha Tá os dois aí Agora é só a gente Acasalar os dois Tá Deu pra esse Deu pra esse E aí eles vão acasalar Ah, mano Olha o filhotinho Que galera Que gracinha Esse filhotinho, galera Lembrando Ele não foge da gente, tá Diferente dos outros dois Mano, que gracinha Ele é muito bonitinho E agora O problema vai ser A gente levar ele, pessoal Eu acho que eu vou levar ele Através do Nether mesmo E aí vocês vão decidir Qual será o nome Do nosso Da nossa raposinha branca No caso da Vulpix Ela é fêmea É a Vulpix Então eu acho que eu vou deixar A raposa branca Pra ser homem Então surgiram nomes de Homem, tá Nomes masculinos Pra nossa raposa Como Já que a laranja É feminino E antes da gente acabar Pessoal, o episódio Eu vou fechar aqui Rapidinho E vou descer aqui Porque esse aqui é Daqueles iglus com porão E aqui tem um loot bom Velho Aqui tem um baú Aqui, olha só Olha, mano Esmeralda É, eu vou levar É, eu vou levar só Essas duas coisas mesmo Tem um villager aqui Que não faz troca Nem nada Tem um brew standing Com a poção de fraqueza Eu vou levar a poção De fraqueza E é isso aí, pessoal O episódio de hoje Foi mais simplesinho, pessoal Porque realmente Eu tô doente Mas eu fico feliz De conseguir a raposinha branca O chato mesmo Vai ser levar ela Mas conseguiremos, pessoal A gente vai conseguir Cadê ela? Olha que gracinha, mano Que gracinha A gente vai levar ela Pro próximo episódio, pessoal E aí a gente vai ter A nossa raposinha branca Lá junto com os nossos Outros animais Então, vai na seção De comentários Comente aí sugestões O nome que eu achar Mais legal Vai aparecer aqui Vai ser o nome oficial Dela, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal Não perca o próximo episódio Que provavelmente eu vou revelar Qual bandeira Ganhou pro nosso reino, beleza? Então vai ter muitas revelações E é isso aí Fico por aqui Dê seu like Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal